Olá, meus do YouTube! Bom, estou trazendo aqui para vocês mais uma série para o canal, dessa vez aqui um jogo de administração e criação de cidades, que é o 2020 My Country. Tem um jogo que eu jogava um tempo atrás, no meu antigo Lumia, que era o My Country, estava aguardando muito para uma sequência, porque aquele jogo faltava muita coisa nele, ele não tinha coisas ruins que acontecessem na cidade, sabe? Como catástrofes, coisas que você tivesse que realmente se preocupar com essa cidade. Esse aqui já tem, ele tem ladrões, entre outras coisas, então é muito mais divertido assim, porque você tem muito mais desafio. Bom, eu vou começar essa série aqui aos poucos, eu vou mostrar poucos vídeos, porque eu vou mostrar o progresso da minha cidade, esse é, digamos, o meu objetivo aqui nos vídeos. Vocês estão vendo que em cima de alguns estabelecimentos e casas, eu tenho aqui esse símbolo de dinheiro, esse cifrão, né? Tocando ali, eu ganho dinheiro e XP, ele vai vir um aviãozinho ali, como vocês viram, tem um aviãozinho que ele vem e coleta ali, solta o dinheiro e XP para eu pegar, mas eu posso ir pegando cada XP, cada dinheirinho, ou eu posso deixar aqui que a partir de alguns segundinhos aí o dinheiro e a experiência vai ali para o meu perfil automaticamente. Opa, acabei tocando um negócio sem querer, vamos coletar então aqui um pouco de dinheiro dos estabelecimentos. As casas, elas geram dinheiro automaticamente para mim, tá? Mas estabelecimentos, eu tenho que criar contratos. Tem contratos que eu vou ali, invisto, sei lá, 10 mil dólares e depois de meia hora eu ganho 20 mil, sabe? Então é assim que funcionam os contratos. Vou até mostrar um para vocês aqui. Essa aqui é uma loja de rosquinhas, vocês estão vendo que é bem interessante que o jogo está todo em português. Uma coisa que também quero ressaltar é que esse jogo aqui está disponível para Android também, tá? Se você usa aí Android, você pode estar jogando esse jogo, ele não deve ser muito pesado, aí deve rodar na maioria dos smartphones com Android também. No caso do Windows Phone, ele funciona também em todos os Windows Phone 8. Todo aparelho que tem o Windows Phone 8, roda ele. Bom, aqui o contrato, vocês estão vendo, ó, 9.750 dólares eu tenho que investir, que depois de 15 minutos eu vou ganhar 17 mil. Tem um contrato que é mais rápido, mas eu sempre escolho o mais demorado porque é o mais lucrativo, né? Alguns contratos estão bloqueados porque eu tenho que evoluir o estabelecimento e ir fazendo algumas tarefas com ele, mas vamos lá então, eu vou sempre aqui cuidando e criando os contratos para sempre estar gerando uma renda aí, né? Vamos lá aqui, mais um, esse aqui ó, de 3 horas, só que esse aqui dá muito dinheiro, esse de 3 horas. Tem esse estabelecimento novo aqui que é o primeiro contrato, o segundo que eu vou fazer dele, que é um centro comercial, mais uma loja de rosquinhas aqui, isso aqui é uma pizzaria, e aqui temos mais um centro comercial, aquele lá também acho que é um centro comercial, deixa eu ver, Outra coisa bacana é que eu vou personalizando alguns edifícios, sabe? Você vai colocando painel solar em cima dele, vai criando todo um sistema de jardinagem também, e olha que foda que está acontecendo nesse edifício aqui, está vazando água. Tocando nele eu chamo aqui o cara que conserta o vazamento, vai me custar 6 de energia, mas eu vou ganhar 250 de dinheiro depois de concluir essa tarefa. Tem uma energia que eu vou ganhando aqui no campo superior esquerdo da tela, vocês estão vendo que está 27 ali, essa energia eu vou ganhando a cada 4 minutos eu ganho mais uma energia. Então isso aqui que é a limitação do jogo ser gratuito, sabe? Além de às vezes você ter que estar aí demorando um pouco mais para conseguir algumas moedas diferentes aqui do jogo, que fora o dólar normal ele tem umas outros tipos de moedas, mas a maior limitação é isso, que é essa energia que às vezes você tem que esperar para carregar para você fazer algumas coisas. Vocês verem aqui, tem um acidente de trânsito, se eu usar aqui mais um pouquinho de energia eu cuido desse acidente de trânsito, mas é opcional, não preciso ficar gastando energia direto. Aqui também tem um bônus diário, hoje é o quinto dia consecutivo que eu entro no jogo, ganhei gratuitamente uma loja de rosquinhas e vamos ver acho que mais um tanto em dinheiro. Ah não, não foi loja de rosquinhas não, foi um capacho, foi um tapete, eu posso usar esse tapete depois em algum lugar se eu quiser. Outra coisa interessante que eu tenho também objetivos para ir tendo na minha cidade, porque seria um pouquinho chato você estar construindo a cidade da maneira que você quer, mas não ter objetivo, você não ter que colocar determinado estabelecimento ou coisa do tipo. Você tem, aqui do lado vocês podem ver no canto esquerdo da tela tem missões para eu ir completando, por exemplo essa aqui ó, patrulha policial, iniciar um contrato padrão na delegacia. Vamos executar aqui ó, contrato padrão é esse primeiro, mas como eu já coloquei aquele outro eu vou esperar, então concluindo um contrato padrão eu faço essa missão ali. Ele tem aí provavelmente centenas de missões para você estar completando, porque eu já completei dezenas delas. Vocês estão vendo aqui também tem levels, eu vou evoluindo de level aqui no canto superior esquerdo da tela, eu estou no level 7, estou quase chegando para o level 8. Então é muita coisa para mostrar para vocês do jogo, vou mostrando nos próximos vídeos, porque é muita coisa mesmo, tem várias coisas aqui para a gente estar construindo e tudo mais. E olha só, tem um navio preso aqui, vamos ver, reabastecer o navio de Maria. Maria é uma mulher aqui que tem uma outra cidade, eu posso visitar ela, mas está aqui ó, calculamos mal a quantidade de provisões e de combustível para a nossa viagem, por favor, ajude. Então vou gastar 15 aqui de energia, claro, como eu falei para vocês, opcional, mas eu vou gastar, eu vou sair do jogo já depois de terminar esse vídeo aqui, vou esperar aí uma hora, um pouco mais, para voltar para o game. Mas bom galera, então esse aqui era o vídeo do 2020 My Country, caso você tenha gostado do vídeo não esquece de deixar o seu gostei, se você está vendo esse vídeo aqui e não está inscrito no canal, se inscreve aí, meu Twitter e Instagram estão na descrição do vídeo, não esquece de me conferir por lá. É isso aí galera, eu vou ficando por aqui, um abração a todos e até o próximo vídeo, fui! Tchau!